Sabemos que remakes pra saga Assassin's Creed estão em desenvolvimento nesse momento por conta de uma confirmação oficial do Yves Guillemot, CEO da Ubisoft. Obviamente isso despertou muita ansiedade na galera que, mano, assim como eu, né, aguardam aí ansiosamente o remake do primeiro jogo. Mas ao mesmo tempo, por sabermos como ultimamente tem sido as coisas na Ubisoft, cara, foi natural. Eu vi muitos comentários nos vídeos aqui do canal de pessoas preocupadas sobre como realmente poderiam ser feitos esses remakes, né? Poderiam eles RPGsar tudo? Poderiam mudar acontecimentos importantes ou mesmo personagens pra incluir detalhes que, segundo a consultoria da Ubisoft, se encaixaria melhor pros dias atuais? Caras, eu confesso que o medo de vocês é exatamente o mesmo medo que eu tenho. E nesse vídeo, eu gostaria de comentar alguns pontos dos quais, na minha opinião, seriam importantes pra que esses remakes fizessem sucesso, mantendo a essência do que a gente já conhece e adicionar também alguns detalhes benéficos que fariam desses games algo ainda mais desejado do que já são, sem nem mesmo a gente conhecer o material final, né? Pode dar muito bom, mas se feito do jeito certo. Caso contrário, bom, ao invés de admiração, eles vão ganhar o ódio da comunidade. Se você tá chegando agora e não conhece o canal, prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. É um prazer te receber hoje aqui no canal. Espero que você possa gostar, não só desse vídeo, mas de tudo que a gente posta aqui, porque diariamente a gente faz vídeo com muito carinho, lives também, e você tá convidado a conhecer tudo, tá? Aos de casa, ô meu Deus, muito obrigado, muito obrigado por sempre estar aqui comigo, me apoiando, assistindo o vídeo, deixando o like, deixando o comentário, dando a opinião de vocês. Aos membros do canal, obrigado, galera. Vocês ajudam muito a continuar fazendo esse trabalho que a gente realiza aqui, tá? Caso não estejam recebendo as notificações do canal, fiquem tranquilos. No link do comentário fixado, você entra no nosso WhatsApp, onde lá eu, pessoalmente, aviso sobre tudo. Bora falar de remake, então? Então, o que seria legal? Bom, galera, eu quero começar falando sobre o Animus, né? Sobre o Animus e o dia moderno, tá? Olha, eles podem seguir por dois caminhos, tá? Eles podem seguir pelo caminho de fazer um remake um pra um, onde vão contar literalmente e exatamente tudo o que a gente conheceu e jogou, apenas com gráficos aprimorados, sem adicionar nada e beleza, né? Com o Desmond lá no dia moderno e tal. Se eles forem por esse caminho, tá? Eles precisam manter exatamente as mesmas dificuldades e problemas que existiam no Animus da época. Nós sabemos que o rosto do Desmond, ou melhor, o rosto do Altair, né? É o mesmo rosto do Desmond por conta do Animus. Nós sabemos que o Altair não nada por conta do Animus. Então, seria um remake um pra um, apenas gráficos aprimorados. Funciona? Sei lá. Pode funcionar, né? Mas como o Ives já falou que aqueles jogos ainda têm muito a se explorar e vão ser modernizados, o que, entre muitas aspas, isso pode deixar legal ou pode ferrar com tudo, né? Eu acredito que eles vão colocar lá um Altair nadando e tal. Só que se eles fizerem isso, eles já não poderão seguir mais aquele lema que eles mesmos criaram, né? Aquelas imperfeições que existiam no Animus da época, que os glitches, os problemas, as dificuldades, as limitações que faziam com que o game, o primeiro jogo da franquia, fosse daquele jeito, né? Ou eles podem seguir por um outro caminho, que eu acredito que, na minha opinião, seria o caminho mais interessante. Ou seja, colocar pra visualizar de novo essas memórias, um outro personagem do dia moderno. Nem sabemos se teremos dia moderno, tá? Daqui pra frente o dia moderno é uma baita incógnita, essa é a real. Mas, se tivermos, né? Então, eu gostaria que fosse da seguinte forma. Nós tenhamos, sim, um personagem novo do dia moderno. Não sabemos se vai ser um avatar que vamos criar dentro do Animus Hub, né? O antigo Assassin's Creed Infinity lá. E a partir desse avatar, nós seremos os caras que vamos visitar as memórias. Não sabemos se ainda vai ser assim, mas pode ser, né? Tendo ali uma biblioteca de jogos pra gente poder acessar novamente, dando, sei lá, qualquer desculpa, né? Ou se eles vão fazer, de verdade, um personagem novo pra interagir nesses games. Encontrando ali a necessidade de poder revisitar essas memórias do Altair, do Ezio, do Connor, do Edward e assim por diante. Eu, particularmente, eu gostaria que fosse desse jeito. Por quê? Não precisamos mais reviver a história do Desmond. Ela já está pronta, já está concluída. Temos agora o personagem de novo na franquia de uma outra forma. E eu não gostaria que eles voltassem de novo com aquilo, tá? Sendo que nós poderíamos começar de novo, né? Revisitar essas memórias e até pontos que nós ainda não vimos, né? Na saga, pra deixar o game mais interessante, pra dar um outro sentido para os jogadores que já jogaram aquele jogo recentemente voltar a jogar, entendeu? E eu acho que esse caminho seria o mais ideal. Entramos ali, visitamos novamente as memórias do Altair, né? E se eu puder sugerir, eu gostaria que eles colocassem dentro desse novo Assassin's Creed 1, né? Coisas que nós não vimos no jogo original. Todo o relacionamento dele com a Maria, os seus filhos, as coisas que a gente vê no Bloodline, né? Os acontecimentos que a gente vê em Assassin's Creed Reflections HQ lá de 2017. Deixar a história do Altair bem completa e, se possível, até mesmo, por que não? Adicionar os acontecimentos que nós vemos em Assassin's Creed Revelations. Deixando do início ao fim um ciclo completo na história do cara. E aí, acessando esse ânimos mais novo, toda e qualquer limitação da época que nós tínhamos no ânimos 1.0 lá atrás, lá. Aqui nós não teríamos mais. Então, o Altair poderia nadar. Nós não teríamos mais aquele lance de mapas separados. Seria um único mapa. Cara, seria muito melhor. E eu gostaria, sim, que eles fizessem numa pegada tipo Assassin's Creed Mirage. Não, no combate, pelo amor de Deus. Porque o combate do Mirage é horrível. Mas eu digo nos gadgets, né? Nas ferramentas, né? Bomba de fumaça, faca de arremesso. Um monte de coisa que nós temos lá no Assassin's Creed Mirage, né? Que se passa antes da época do Altair. E por que o Altair não tem, saca? Então, eu acho que faria todo sentido a Irmandade Levantina seguir com aquelas ferramentas e tal. Seria muito legal. Na sua opinião, seria bacana? Não. Comenta aí. Você acha que seria mais interessante um Assassin's Creed Remake um pra um mesmo? Exatamente tudo igual? Ou dessa maneira que eu falei? Abrindo o leque pra trocentas outras oportunidades e enriquecer ainda mais a história do Altair, que hoje, né? É separada em trocentas mídias? Comenta aí. Quanto ao RPG, galera, assim, eu sei que existem muitos fãs da franquia que chegaram agora, que adoram o RPG e tal, né? Mas eu acho que pra aqueles jogos não caberia, saca? Negócio de nível, não. Eu acho que o máximo que poderia fazer ali, né? Nesse sentido RPG, é deixar como nós temos ali em Assassin's Creed Unity, em Assassin's Creed Syndicate, né? Onde cada gear, né? Te beneficia de alguma forma, te dá mais ataque, menos furtividade, sei lá, esse tipo de coisa. Mas nada com nível, progressão focada, né? Em nivelação de personagem, simbolozinho saindo da cabeça do boneco. E o combate? Galera, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Embora o combate mais flexível que exista, né? Tecnicamente falando, seja o do Valhalla, porque ali você pode, né, lutar até com dois escudos, cara. Você tem uma liberdade enorme. Eu acho que pra Assassin's Creed isso não cabe muito, tá? Eu acho que eu gostaria que fosse uma pegada mais clássica. Isso é completamente eu, Kalil, tá? Eu gostaria que nós continuássemos tendo o lance de counter-kill, tá? Porém, os ataques, né? O ataque sequencial fosse algo bonito, como nós temos em um Ghost of Tsushima da vida, né? Como nós aparentemente teremos no Shadow, ainda não dá pra bater o martelo porque a gente não viu muita coisa, mas algo mais cadenciado, pá. Mas que o counter-kill continuasse, porque é a essência dos primeiros jogos, né? Eu acho que, sim, não precisa fazer o jogo um pra um e tal, mas também não precisa descaracterizar completamente aqueles games. Até porque as finalizações ali, por exemplo, da Saga América, eram as coisas mais lindas do universo. E eu gostaria que continuasse isso, sabe? Se eles fizessem um Assassin's Creed 1 com os gadgets, tá? Que nós temos, por exemplo, no Mirage. Adicionando um combate que nós temos, por exemplo, num Assassin's Creed 3, com aquelas finalizações cinematográficas, mano, eu piro. Absolute cinema. Absolute videogame, tá ligado? Eu iria curtir muito. Qual a sua opinião sobre isso? Manter a trilha sonora original. Galera, eles não podem mudar a trilha sonora. Sério. Se tem uma coisa que é o âmago, tá ali no cerne de cada jogo, é a sua trilha sonora. Você ouve uma trilha sonora, você sabe, opa, isso aí é Assassin's Creed 3. Olha, isso aí eu ouvia no Black Flag. Nossa, Assassin's Creed 2. Mano, eles não podem modernizar, tá? A trilha sonora. Vai dizer que você não gostaria, né, de jogar um remake do primeiro Assassin's ouvindo isso aqui, ó. Essa música é pedrada, né? E aí, Assassin's Creed 2, então? Ouvi isso aqui, ó. Bom, né? Pelo amor de Deus, Ubisoft, não muda a Asus Family de Assassin's Creed 2 Remake. Pelo amor de Deus. Não tente modernizar ou mudar. Eu entendo que o Asus Family que fizeram pra Shadow, a pegada, eu gostei muito da pegada, né, tal, mas ele funcionaria mais como uma versão alternativa. E ainda a gente nem sabe se vai ter ou não, né? Mas aquilo que nós ouvimos, convenhamos. Eu, particularmente, eu gostei, mas eu não vou mentir pra vocês, não, mano. É a mais fraquinha de todas, caso aquele seja o oficial único daquele game. Então, deixa como tá lá. Não mexe no Asus Family clássico de Assassin's Creed 2, pelo amor de Deus. Caras, pra Assassin's Creed 2, especificadamente, assim, eu acho que seria muito legal. Muito legal. E essa ideia nem foi minha. Eu vi num comentário ontem aqui no canal e eu achei, caraca! Imagina um Assassin's Creed 2 que comece o jogo, não ali com o nascimento do Ezio, mas um pouco antes. Sabe aquelas cenas, prequel, prequel que fala, né? Aquelas cenas que acontecem ali, por exemplo, em Assassin's Creed Valhalla, em Assassin's Creed Odyssey, né? Que a gente vê o Leônidas e tal. Cenas antes ali do nascimento do... Até mesmo em Assassin's Creed 3, que a gente começa com o Haytan, né? Pô, eu queria que o Assassin's Creed 2 começasse na época de ouro do Giovanni Alvittore. Mano. Puta merda. Eu acho que nem todo mundo assistiu o Assassin's Creed Lineage, que era um episódio pequenininho, né? Que vem até em uma versão parruda do jogo, o DVD, onde nós vemos um pouco da história do Giovanni, que é o pai do Ezio, utilizando o traje nos seus dias de assassino, cara. Mostra, inclusive, como o Giovanni quebrou aquela lâmina oculta. Imagina isso em game. Nós jogarmos com o Giovanni. Aí eles poderiam fazer de várias formas, né? Eles poderiam colocar essa história no início do Assassin's Creed 2, ou poderiam colocar missões onde nós faríamos com o Giovanni, vendo o passado dele, ou... Mano, tá tudo no DNA, tá no Animus, né? Ou, sei lá, uma DLC com o Giovanni. Eu não sei, mano. Eu acho que o Giovanni é um personagem muito grande, mas completamente jogado no lixo. Não aproveitaram. E o Yves Guillemot falou que os jogos clássicos contém muita coisa e não explorada. Pô, explorem o Giovanni em Assassin's Creed 2 Remake, cara. Explorem esse cara. Eu adoraria. É algo que eu gostaria e nem sabia que queria. Aí eu vi o comentário ontem, eu falei, Mano do céu! Eu quero isso! Eu acho que vocês vendo esse vídeo também vão concordar comigo que conhecer a história do Giovanni seria muito braba. Cara, quanto a Brotherhood, né? A gente sabe hoje, eu posso estar falando besteira, mas até onde eu sei, né? Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood seria uma coisa só, né? Só que daí acabaram dividindo o game e tal e pá. Agora, existe tecnologia pra poder unir os dois games em uma coisa só. Tirar o que for a encheção de linguiça da história, né? E deixar parrudo uma história da hora, do começo ao fim interessante, unindo os dois games em um só. Mano... Isso seria legal, hein? Cara, eu acho que seria tão legal. E aí, se um dia surgir o remake do Revelations, aí o Revelations faz separado e tal. Mas o Assassin's Creed 2 e Brotherhood, na minha opinião, eles poderiam muito bem utilizar em um único jogo. E mais! O que poderia ser ainda mais estratosférico que isso é o like que você esqueceu de dar nesse vídeo, que eu tô ligado, mano. Você esqueceu, você já começou o vídeo ali naquela mesma empolgação que eu e a gente acaba esquecendo o like. Galera, o like é importantíssimo. E o compartilhamento, então, é bom demais. Então, se você puder, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com os grupos de assassins, seus grupos de amigos que gostam, né, da franquia, para que eles possam vir aqui e opinar também. Lembrando que a opinião de vocês são sempre muito bem-vindas, tá? Vocês sempre têm chego aqui com educação, salvo um ou outro aí, mas esses caras não permanecem no canal. Mas vocês que são de casa, vocês são muito educados. Eu gosto de ler os comentários de vocês. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu vejo tudo, tá? Então, traga seus amigos pra cá e vai ser muito legal. Deixa o seu like e não se esqueça. Dubladores originais, eles não podem faltar, né? A voz clássica do Altair, a voz clássica do Ezio, eles precisam estar presente. Até mesmo na dublagem, né, que nós temos em Assassin's Creed 4, eu sei que muita gente não curte a dublagem, a localização, né, de Assassin's Creed 4, e eu entendo, porque assim como o 3 ali, eles foram os primeiros Assassins a ser localizado e não tinha aquele refinamento. Mas hoje eu fico pensando como seria pegar aqueles mesmos dubladores, colocá-los num estúdio de peso e de qualidade e fazer eles interpretar os mesmos personagens. Galera, eu tenho certeza que seria outro nível e ficaria nostálgico pra nós que já conhecemos, por exemplo, né, a voz do Edward Kenway. Quanto aos jogos originais, né, do Altair e do Ezio, né, eu sei que esses jogos vão chegar aqui localizados, com certeza, mas se eles manterem os dubladores originais lá, com certeza eu vou jogar esses games no original, mano. Não dá. A voz do Ezio é a voz do Ezio, não tem como. Eu espero e torço pra que nesses projetos, a Ubisoft da gringa, né, mantenha a voz do Altair e a voz do Ezio com os mesmos dubladores. E aqui no Brasil, né, começando ali com o... No caso, o 1 e o 2 vai ser tudo novo, mas no 4, né, no remake do 4, eu adoraria que eles mantessem, pelo menos, o protagonista, né, o mesmo. E o Barba Negra também, que é icônico, né, seria legal. Galera, quanto a parkour, eu não vou mais sonhar, saca? Eu acho que o sonho, o ápice é o parkour do Unity mesmo, tá? Eu acho que seria muito foda, mas eu não sonho mais com ele. Eu definitivamente, eu desisti disso, tá? Eu desisti disso. Parkour bonito, foda e brabo é do Unity. Dali pra frente, eu acho que nunca mais na vida eu verei outra coisa igual, tá? Então eu não vou sonhar. Eu gostaria que vocês opinassem, tá? Qual vocês acham, como vocês acham que deveria ser o parkour de Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 4, enfim, os remakes que virão por aí. Eu sei que todo mundo vai falar Unity, porque eu também falaria, tá? Mas eu vou ser honesto com vocês, eu não sonho mais com ele. Chega, chega. Toda vez eu acredito que nós teremos algo assim e nunca mais tivemos. A Ubisoft fala, fala, fala de parkour, mas o negócio não sei, não vai. parece que toda a galera que fez aquele parkour maravilhoso lá atrás ou morreu ou foram mandados embora da Ubisoft, eu não sei, não sei, não existe mais. Então, quanto a parkour, eu não vou comentar, eu vou deixar pra vocês, tá? Quanto ao Black Flag, caras, de tudo o que existe hoje, né, no jogo original, tem coisas ali que eu gostaria tanto de fazer e não é possível, né? E eu acho que de todas elas, a que mais me pega é o lance de a gente só ter, né, o Gralha. Pô, Calil, mas o Gralha é icônico. Dane-se, eu sei, eu queria ter a possibilidade de, sem mod, poder usar os navios lendários. Pô, mano, os navios lendários, velho. É aquela coisa mais absurda do universo mundo. Então, assim, eu gostaria que existisse em Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, nossa, o tamanho desse nome, é a possibilidade de você poder upar o seu navio, melhorar o seu navio a ponto dele se tornar tão grande, monstruoso e destruidor quanto um navio lendário do jogo. Pô, cara, imagina que legal, até mesmo, não só isso, imagina que legal você poder roubar os navios. vocês estão ligados naquele esqueminha, né, de você ir nadando até o navio, subir nele, matar todo mundo lá e tal. Imagina que você faça isso, né, só que você possa conduzir o navio saqueado pra algum lugar e ele passar a ser teu navio. No momento de você entrar num navio, você poder escolher que navio você quer. Oh, Ramana, isso seria do caramba, vai dizer que você nunca quis isso? por mais que você goste do Gralha, vai dizer que você nunca sonhou oficialmente de pilotar um, sei lá, conduzir um naviozão lendário daqueles enormes, vermelhos, bonitos, com um bilhão de canhão pra cada lado. Oh, Ramana, existe tecnologia pra isso agora, dá, não só em mod, né? E eu vou falar mais, temos um vídeo aqui no canal, que vocês estão vendo aí, olha aí, onde eu comento como seria um Assassin's Creed 4 Black Flag mitológico. Não, eu não quero que isso esteja presente no jogo base, não mesmo, tá? Mas, assim como em Ghost of Tsushima, eu adoraria que eles tivessem ali, na telinha de entrada do jogo, um um modozinho diferente ali, por nome, mitologia, como existe o Lendas do Ghost of Tsushima, onde ali, nós enfrentemos Kraken, enfrentemos monstros marinhos, Megalodon, exército de caveiras, piratas, sei lá, mas isso fora do jogo base, tá? Eu acho que seria muito legal isso aí, mas enfim, galera, comentam o que vocês acham, é só um vídeo curto, na verdade, com alguns pontos que eu acho que daria muito certo, dentro desses remakes que estão por vir, você concorda ou discorda de quais desses pontos? Existem outros pontos dos quais vocês agregariam nisso tudo, nesse polo? Comenta, cara, comenta, vamos fomentar isso aqui, Calil, eu acho que você esqueceu desse detalhe aqui, que seria muito foda, pá, 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 ah, Calil, eu acho que esse outro detalhe aqui, tit, 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 coloca também, eu vou adorar ver, muito obrigado mais uma vez aos membros do canal por ajudar todos os dias o que nós fazemos aqui, muito obrigado, vocês são incríveis, vocês ajudam o canal ativamente, né, a se manter todos os meses e eu agradeço de todo o meu coração por isso, tá, caso você queira ser membro também, o link tá aqui na descrição do nosso vídeo. Termino deixando um convite muito especial pra você, aqui no finalzinho, logo que terminar o vídeo, vai aparecer duas sugestões de vídeos pra vocês, e uma delas, eu gostaria que você desse uma olhada caso você ainda tenha dúvidas sobre comprar Assassin's Creed Shadows agora, muita gente já tá comprando o game e galera, será o momento? Será que não vale a pena esperar um pouquinho? Nesse vídeo, eu comento sobre todas as minhas opiniões a respeito de pré-compra, né, de Assassin's Creed Shadows, caso você não tenha visto, vai lá, dá uma olhadinha e também vou deixar uma outra sugestão sobre Black Mytho Hukong que tá um vídeo insano, de quase uma hora de duração, onde você vai sanar todas as suas dúvidas, beleza? Beijo no coração, é nóis, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho